olá vagaluminados tudo bem com vocês sejam bem vindos para mais um vídeo dessa vez urgente aqui do canal sim eu venho trazer pra vocês uma informação quentíssima que eu acabei 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 de descobrir nesse momento que sim o info está de volta graças a deus a gente que está tão dependente desse mod consegui aqui achar uma forma de colocar para funcionar o info de novo graças aos comentários né graças aqui a comunidade então vamos lá pra quem não sabe o info passa aí todas as informações que a gente precisa que são extremamente necessárias dentro do stardew valley então eu peço gentilmente que você já deixe seu gostei se inscrever caso não seja inscrito porque sempre que tiver alguma coisa assim bem extraordinário vou trazendo para vocês esse mod algum tempo não está funcionando mais né f para gente que tanto dependia dele a última atualização foi aí em dezembro de 2021 e depois ele parou de funcionar o que acontece é que aqui nas postagens né a gente tem uma informação quentíssima agora do dia 11 de fevereiro dizendo que este mod agora tem a versão 2 então eu vou deixar o link para vocês aí na descrição para vocês baixarem mas está aqui ó release né e também está prometendo que corrigir os ícones desalinhados e tudo mais né então como é que a gente vai fazer para baixar vocês vão entrar nesse site link vai sair para vocês vocês vão precisar também do zip né então vocês vem aqui ó clicam né para começar o download vocês escolhem o lugar que vocês querem realizar o download e será feito tá eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês eu já fiz o download do meu aqui então temos aqui é sobre certinho temos aqui feito o download né o o infosuite dois aqui né então a gente vem em extrair aqui e ele vai gerar essa pastinha aqui a gente copia essa pastinha aí a gente vem e cola ela nesse caminho aqui ó computador c dois pontos arquivo de programas ou no d caso seu stardew valley esteja instalado no d você vai seguir o caminho da steam né arquivo de programas steam steam apps camon stardew valley mods e aí você só solta ele aí né do jeitinho que ele veio não precisa alterar nada e aí eu vou mostrar para vocês agora o jogo rodando com tudo que a gente mais ama todas as informações maravilhosas disponíveis então como vocês podem ver tô justo no dia aqui que eu completei né o 100% do jogo que eu não dei continuidade mas olha só que maravilha os espíritos estão de bom humor a gente nem precisa ver televisão temos aqui a informação do mercado né temos aqui a informação do valor dos itens então aqui volta é nosso configurável né o o infosuite dois né que é uma atualização aqui tá para mostrar o valor exato da sorte tem as configurações aqui do que a gente quer animação de level né tudo aquilo que a gente já ama então vamos só dar uma conferida aqui vocês podem ver aqui fora fruta antiga um dia né e vamos fazer o teste do nosso item aqui do nosso aspersor ó tá mostrando corretamente novamente né tá mostrando certinho então os quadrinhos de de um do espaço que pega aqui né então tudo corrigido tudo certinho lembrando o pessoal que pra usar esse mod é necessário que você tenha instalado primeiramente o simap da versão atualizada ok se alguém aí não sabe baixar o simap eu vou deixar aí também nos cards pra vocês na descrição é que eu tenho uma playlist completa ensinando vocês a baixarem e instalarem esses mods beleza era isso que eu tinha para mostrar para vocês peço gentilmente que vocês deixem bastante o like aí se inscreva também eu tô trazendo esse vídeo bem rapidinho assim porque eu acabei de ficar sabendo então uma notícia quentinha pra vocês e se vocês quiserem ver mais dessa fazenda que eu faço um tour aqui essa fazenda que acabou de completar 100% deixa aí nos comentários também deixa bastante like que eu faço um tour geral aqui mostrando pra vocês como que ficou obrigada a todos um beijo vejo vocês no próximo vídeo eu fui a todos um beijo e aí 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 a todos um beijo e aí